Olá, galera do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de artes, e é a última desse ano, com a graça de Deus, comigo, o professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando. Então vamos iniciar nossa aula com aquela mensagenzinha, e essa mensagem bem especial para deixar aí para vocês até o finalzinho desse ano, o último momento, a última aula online que tivemos. Tivemos o nosso momento no Meet, que foi bastante agradável. E eu espero que vocês estejam bem. E a mensagem de hoje diz o seguinte, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu espero que vocês fiquem bem, que possamos nos encontrar no próximo ano com toda a saúde, e provavelmente de forma presencial. Amém. E o que a gente vai ver hoje? Na nossa agenda de hoje, a gente vai ver a revisão dos seis capítulos, do capítulo seis, perdão, do capítulo sete e do capítulo oito, esses três capítulos que vão estar na avaliação de vocês. Então vamos lá. Vamos iniciar conversando sobre os ritmos e danças. A gente viu durante o capítulo seis vários ritmos, várias danças, e entre elas várias culturas também. Lembrando que cada cultura se diferencia muito de um local para o outro. Cada cultura tem suas características próprias, várias danças possuem suas características próprias, suas vestimentas próprias. E aí não é diferente desse ritmo que a gente vai falar. Só em você observar esse guarda-chuvazinho colo na mão, com certeza vocês rapidamente devem ter uma lembrança dele, que é o frevo. O frevo, que é esse ritmo musical, que também é uma dança brasileira, com origem no estado de Pernambuco, e sua dança se baseia com várias uniões de gêneros, como macho, machiste, dobrado, pouca, enfim. É uma dança que possui uma influência muito forte com a capoeira. Se tem uma influência com a capoeira, então a gente sabe que tem uma origem africana, uma origem dos negros, que buscam ainda a sua resistência. E uma das coisas mais marcantes que a gente encontra nisso, é que ele é um patrimônio imaterial da humanidade. E ele é catalogado, tem vários passos, vários e vários passos. E em 2012 que ele começou a ter essa questão de ser realmente declarado patrimônio imaterial da Unesco. E aí a gente também falou um pouquinho, isso já no capítulo 7, falamos sobre serigrafia, sobre formas de impressão, falamos um pouquinho sobre cartazes, como eles eram feitos antigamente e atualmente. E então a gente falou um pouquinho sobre essa serigrafia. O que é essa serigrafia? É também chamado de impressão, a tela, e é um processo de impressão onde o texto ou a figura possui uma superfície onde essa tinta é vazada pela pressão de um rodo ou espátula. A gente também pode chamar de processo de gravura ou gravura planográfica, sem a realização de cortes, surcos da matéria, da matriz, sendo esse um processo plano, ou seja, uma superfície de uma tela onde é passado, todo feito um processo fotossensibilizante e químico. Então vamos aqui, a gente vai ver bem detalhado mais uma vez essas imagens. A gente possui uma zona onde é impermeável e apenas onde você quer que faça o vazamento da tinta, que ele é permeável. É lançado a tinta e aqui essa espátula passa, tornando nesse plano a tinta, para que ela não saia com a quantidade exagerada, apenas a quantidade certa, e que passe por essa zona permeável, fazendo assim um processo de impressão. Ela é muito utilizada principalmente na indústria para pintar as blusas, certo? As blusas hoje trabalham bastante com essa parte de serigrafia. Outra técnica que a gente também conheceu foi a xilogravura ou xilografia, como alguns outros materiais vêm falando. É uma técnica gravura no qual a madeira, ela é a matriz, e a partir dessa matriz, ela é perfurada com um materialzinho, parecendo como se fosse um carimbo, fazendo um processo de carimbo. E a gente chama esse processo de entalhamento da madeira, de pegar a madeira e aos poucos ir cortando ela com algum material cortante. E a partir daí você começa a passar a tinta e você faz o processo como se fosse um carimbo. E aqui temos a foto do processo de entalhamento, assim como o processo de impressão. A gente coloca a tinta e após você carimbar sai exatamente da forma onde as partes um pouco mais altas da madeira, podemos dizer assim, ela faz esse processo de impressão. E aqui temos uma diferenciaçãozinha que a gente também conversou, que foi o processo de pichação e grafite. Qual a diferença dos dois? A pichação, de modo geral, ela é incorreta. Ela faz parte de um vandalismo, pois ela picha, ela pinta locais onde não possui autorização. Já o grafite já possui essa autorização. Mas vamos lembrar um pouquinho do processo histórico. Como foi que surgiu? Por volta dos anos 60, estava tendo uma revolução estudantil onde as pessoas estavam tomando conta da cidade de Paris, na França. E isso levou-se depois para o restante do mundo. Os jovens começaram a rabiscar as paredes e muros da cidade, escrevendo formas de protesto contra o governo da época. Isso foi passado para vários locais e aí chegou até o Brasil. E isso deixou uma marca, eles deixavam sua marca em algumas paredes, que eram conhecidas também essas marcas como algumas assinaturas, que se chamam de tag. A partir daí surgiu uma competição para ver quem era que fichava mais alto, quem era que conseguia pintar no canto mais alto. Mas lembrando que isso daí eles não tinham a autorização das pessoas. Então, essas fichações acabavam sendo em locais públicos, em locais privados. Enfim, e foi um método de vandalismo. Diferente do grafite. O grafite, por sua forma, a forma de agir é completamente diferente, possui umas peculiaridades. Não é à toa que hoje existem até cursos para grafite. O grafite é considerado uma arte verdadeira. Ele é uma arte onde ele quebra totalmente os paradigmas de que a pessoa tem que ir até um local, um museu, para poder observar a arte. Não, ele deixa exposto na rua, geralmente nos centros urbanos. E as pessoas que olham aquilo dali têm vários tipos de pensamentos, sentimentos ou críticas que estão relacionados àquela forma de expressão. E aí, qual a diferença do grafite? O grafite possui a autorização, ele possui um código ético diferente da pichação, que não possui esse código ético. Como eu falei, ele é uma forma proibida. Então, vamos ver agora alguns elementos fundamentais, alguns elementos fundamentais para as artes visuais, para a pintura, principalmente. Tais como o ponto, o ponto que é a unidade básica, onde tudo começa. Isso vocês também já viram na matemática. Já a linha, a linha é como se fosse uma união de vários pontos. A partir dela, você consegue fazer, dar outras formas, você consegue dar direção, e não apenas um contorno. E as linhas, elas podem gerar várias sensações, pode gerar vários, direcionar para vários locais. E as linhas, elas podem trazer um sentido de paz, agitação, e enfim. E para visualizarmos aqui, a gente trouxe diferentes formas de estradas. E essas estradas que trabalham com essa intenção de linhas, linhas retas, linhas curvas, linhas que se entrelaçam, linhas que possuem pontos em comum, como vocês já viram também, em matemática. E essa linha fechada, ela forma uma coisa chamada forma, uma massa. E aí a gente tem aqui uma representação. Essas formas, elas são muito presentes, principalmente as formas quadradas e circulares na arte, com vários tipos de desenhos arquitetônicos, tais como o de Oscar Niemeyer, que era um ótimo, fazendo essa parte. Outro elemento bastante pertinente, a cor. A cor é um elemento que dá um toque artístico. A gente pode perceber também a aparência do branco e do preto. E para que servem essas cores? Essas cores, elas dão um sentido emotivo. Ela tem uma cromologia atrás disso, um estudo das cores. Onde as cores mais quentes, por exemplo, elas deixam as imagens mais alegres, mais intensas. Já as pinturas mais frias, não. Elas trazem a questão mais triste, como normalmente já disse, frio, mais triste, mais retraído, que traz esse outro sentimento. E a partir daí, a gente tem as tonalidades, que a gente vai ver já já. Além disso, possuímos a textura. O que é a textura? A textura é como se a gente, ao observar, se a gente sentisse como se a gente pegasse isso, como se fosse a sensação tátil. Por exemplo, você consegue perceber se algo é liso, se algo é áspero, se é feito até mesmo de madeira, de metal. Assim como temos as tonalidades das cores. As tonalidades das cores, elas indicam, quão forte, quão clara ela é. Como é que eu sei se ela é mais clara? Você pega uma cor e inclui o branco, então vai tornando ela mais fraca, tendo essa tonalidade mais clara. Já se você fizer a inclusão do preto, ele vai chamar um pouquinho mais, com a parte mais obscura. Então, o que a gente chama de tonalidades escuras e claras. temos o Alex Kandinsky, que a gente já falou sobre ele, que é um russo, um artista plástico, um professor de barra, um introdutor da abstração no campo das artes visuais, e apesar da sua origem russa, ele adquiriu a nacionalidade alemã em 1928. E aí a gente também viu isso aqui sobre a diferença de bidimensional e tridimensional. O que é bidimensional? Possui duas dimensões, no caso a altura e a largura. A gente consegue perceber em um quadro, esses elementos. Já a tridimensional não, ela tem um outro elemento, que é a profundidade. E essa profundidade, ela pode ser percebida em diversos ângulos. Você consegue perceber uma obra de arte pela frente, pelos lados, por trás. E as obras tridimensionais, a gente conhece bastante pelas esculturas. As esculturas são formas bem características que possuem essa questão tridimensional. Então, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. desejo a vocês uma ótima avaliação, que vocês consigam resolver. Façam com calma, leiam bastante. E tenho certeza que vocês se darão muito bem. Aguardo vocês próximo ano, novamente. E estaremos aqui disponíveis para poder ajudar sempre que for necessário. Então, um abração para vocês. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.